Ponta a ponta, a perfeição nos mínimos detalhes. As obras contam mais de 50 anos de histórias. O colorido remete a temas da natureza e imagens ricas em imaginação. A gente sempre viu que ela desenhava muito bem, mas nunca trabalhou com arte. Na década de 50, ela começou a trabalhar com pintura e conheceu Portinari. Portinari falou que ela não deveria fazer outra coisa a não ser pintar. Cerca de 50 trabalhos estão unidos na exposição. Eila viveu até os 92 anos de idade. No acervo da família, também pode ser conferida a paixão pela pintura. Cotidianos simples ganharam contornos de status e requinte. Na companhia dos pais, Eila deixou a distante Finlante em busca de um futuro melhor. Depois de cruzar o Oceano Atlântico, a família pisou em terras brasileiras. Penedo foi o endereço escolhido. Bem pertinho da natureza, veio toda a inspiração para a arte do tear. A técnica empregada no ateliê era manual, cercada por horas seguidas de paciência. O bom gosto rendeu reconhecimento ao longo da carreira. Mesmo nos pontos mais distantes, a presença forte não é esquecida. Tem Dubai no Japão, nos Estados Unidos, na Finlândia. No Palácio do Planalto tem Lula, tem Fernando Henrique, tem nossos trabalhos. Acho que ela é conhecida mundialmente hoje em dia. Diversas homenagens comprovam toda a vida dedicada ao processo de criação. A mostra comemora os 63 anos de fundação do Museu de Arte Moderna de Resende. O resgate da memória garante um extenso roteiro de cultura. Essa obra se eterniza pela qualidade, pelo valor que ela tem, em função de ter sido uma das maiores tapeceiras que já se viu nos últimos tempos no Brasil e no exterior. Que todos venham conferir e ver a beleza que está a exposição e tomar conhecimento da existência dessa obra que é a tapeçaria, que não é muito comum a gente encontrar no Brasil e com a maior qualidade. Legenda Adriana Zanotto